Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje reunidos, mais uma vez, com os pastores que atendem no telefone 0800, que é esse telefone aqui, 0800-707-376. E que estão aqui reunidos para contar as experiências, vitórias, bênçãos, e para que todos saibam que o 0800 funciona, é um atendimento para que a pessoa tenha paz no seu coração. E olha só, esse grupo de pastores que atendem o 0800, eles não atendem só ligação do Brasil, atendem também do exterior. Então hoje nós vamos começar com duas experiências do exterior com o pastor Marcelo. Pastor Marcelo. Amém. Nós atendemos lá muitos irmãos, não só irmãos, mas também brasileiros que vão para o exterior, Estados Unidos, Europa, vários lugares. Nós atendemos pessoas de vários lugares do mundo que se mudam, vão morar fora. E nós atendemos muitos com problema de ansiedade, depressão, por estarem fora do país, longe da família. E há muitos problemas de adaptação, solidão. E eu recebi a ligação de uma jovem, e essa jovem estava muito triste, muito deprimida. No caso dela, ela até estava lá com a mãe, e estavam tendo as duas problemas de relacionamento uma com a outra, e segundo ela, até por causa das dificuldades que estavam encontrando, moradia, segundo ela, estava muito difícil moradia, muito difícil o trabalho, porque é muito cargo horário, muito difícil, não é como no Brasil, que tem horário certo de sair para o trabalho, voltar para o trabalho, trabalho uma hora por hora. Então, quanto mais tempo de trabalho, mais a remuneração. E isso estava trazendo um desgaste muito grande. E com isso, o relacionamento também estava difícil com a mãe. E ela ligou, muito triste, muito deprimida por causa disso. Disse que a mãe disse palavras ásperas com ela, e ela estava muito triste. Já havia alguns dias que a mãe e ela não estavam se falando. E pediu para que orasse com ela. E eu orei com ela, dei aquela palavra sobre os filhos honrar pai e mãe, que era o mandamento com promessa, e ela, de uma outra denominação também, mas disse que não tinha acesso à igreja, lugar onde ela morava, não tinha igreja. E como sempre é o trabalho, a gente passa o link, orienta, assiste o culto. E orei com ela, passado também algum tempo. Essa é a benção do 0800. Sempre tem essa continuidade, sempre tem esse retorno. E esse, inclusive, esse trabalho no exterior, esse retorno, esse link que é passado, é importantíssimo, porque lá eles não têm acesso à igreja. Todos, praticamente. Em algumas partes, a maior parte não tem acesso. A maior parte não tem acesso. Não tem acesso à igreja. E o culto online é essencial. O culto online é o acesso deles à igreja. E ela, então, ligou, posteriormente, e disse que estava acompanhando os cultos, está assistindo os cultos, e já ligou para glorificar o Senhor, porque ela e a mãe já estavam bem, já estavam se relacionando normalmente, e que a mãe também estava assistindo o culto, porque elas são evangélicas, e estavam lá com todas as dificuldades. E sem assistir o culto, sem o Senhor na família, no relacionamento, tudo tende a piorar, tudo tende a ficar ruim. Mas agora estão lá, assistindo os cultos, se relacionando bem, se relacionando com o Senhor, que é o principal, e essa é a grande bênção. Nós temos também uma outra experiência, que é uma outra jovem, que essa jovem está sozinha. Essa foi sozinha lá, ela foi para os Estados Unidos, e ela está morando, se não me engano, em Nova York. E essa jovem, ela também muito triste, muito ansiosa por estar morando lá sozinha, ela foi por intermédio de algumas pessoas que a incentivaram a ir, e ela ligou muito também ansiosa, muito triste, deprimida, porque ela está sozinha aqui, até as pessoas que a incentivaram a ir, hoje já não está mais dando o apoio que ela pensou que teria lá, também com dificuldade com moradia, de se estar morando em um lugar muito ruim. E ela, então, ligou, ela descobriu através de uma pessoa aqui do Brasil, que deu para ela o nosso telefone, uma pessoa da igreja, é um parente dela, que deu o telefone e ela ligou. Ela ligou e, atendendo essa jovem, ela disse que ela tinha tido um sonho, um pesadelo muito ruim, muito difícil, e ela disse que ligou para a mãe, ligou para a mãe e pediu assim, olha, mãe, pede alguém para orar, pede alguém para orar por mim, porque eu estou num dia terrível, um dia ruim, eu tive um pesadelo horrível, e eu sei que alguma coisa de muito ruim vai acontecer comigo hoje, eu não sei o que eu faço, não tenho ninguém aqui, aquelas pessoas que me disseram para vir, não estão mais comigo, não estão mais me ajudando, pede alguém para orar por mim. E a mãe dela disse assim, não, eu vou pedir fulano de tal, e passou o nome de uma pessoa que elas conheciam, para orar por você, e vai ficar tudo bem. E eu tinha enviado o link para ela, para poder ela assistir o culto, porque o telefone fica registrado, e ela tinha ligado anteriormente já. É, ela tinha ligado anteriormente, o telefone fica registrado no celular do atendimento no exterior, porque o 0800 atende o Brasil, e o atendimento no exterior é um celular, inclusive nos cultos online, fica lá no QR Code. E eu tinha enviado o link antes do culto, para vários números, que a gente envia o link para as pessoas assistirem o culto, e quando ela ligou, ela tinha assistido o culto, e ela ligou para mim, e ela já ligou dizendo assim, pastor, eu estou aqui maravilhada, eu estou aqui muito alegre, porque ela contou todo esse ocorrido para mim, porque eu tive esse pesadelo, e já tinha ligado para minha mãe, pedido para alguém orar por mim, e essa mensagem, esse link, esse culto que eu assisti, foi para trazer paz para mim, porque todo esse dia angustiante que eu passei, esse pesadelo que eu tive, simplesmente sumiu da minha mente, sumiu dos meus pensamentos, eu agora estou em paz total, não estou sentindo mais nada. Então assim, a assistência ao exterior, ela tem sido algo maravilhoso, tem tido grandes experiências, e todos os dias, todos os dias nós temos tido ligações do exterior, e são de vários países, vários países. Fica essa palavra, e essa experiência, porque os dois casos foram de jovens, pessoas que foram lá aventurar, na vida profissional no exterior, por exemplo, porque foram atrás de um crescimento profissional, em busca de um sucesso profissional, só que chega lá, a realidade é outra, ficam às vezes sozinhos, solitários, e o 0800 é para isso também. Então os pastores estão ali para orar, para atender, e é interessante, pessoas jovens se recorrerem ao Senhor. Ao Senhor. Quando liga para o 0800, está recorrendo ao Senhor, porque sabem que ali tem pastores, que vão dar uma palavra do Senhor, vão estar orando ao Senhor. Pastor Antônio Falcão, fala para nós aí, uma experiência. A experiência que eu vou contar, ela é muito interessante, eu estava no plantão, numa terça-feira, em torno de 19 horas, é um dia que não tem culto presencial, uma pessoa me ligou do interior de São Paulo, um cidadão, e falando da vida que ele estava vivendo, tinha vivido, e levou ele a perder a família, devido aos envolvimentos dele, e ele até usou um termo dizendo o seguinte, eu desonrei a minha família, perdi muita coisa com isso, sabe, que eu não esperava que eu fosse perder, hoje eu passo quase que necessidade, e a minha condição era muito boa. E ele falou, devido a essa perda, ele mudou para uma outra cidade, também do interior de São Paulo, e ele falou o seguinte, que ele estava querendo mudar de vida, e ele falou o seguinte, eu fiquei sabendo a respeito da igreja de vocês, foi por isso que eu estou ligando, porque eu procurei na internet, e achei o número 0800 da igreja de Cristian Maranata, aí eu falei com ele, dei assistência, conversamos ali, e perguntei qual local que ele morava, ele me falou aqui, não tem igreja, você não tem, ou você não sabe se tem, porque você está recente aí, aí ele me deu o bairro, e eu procurei lá, porque nós temos lá no computador, o endereço das igrejas, através de um link da Rádio Manaim, e eu entrei lá, entrei no estado de São Paulo, entrei no determinado cidade, bairro, e vi que no bairro, ele tinha uma igreja nossa, aí eu falei assim, eu estou vendo aqui que tem uma igreja aí, e quando, aí eu peguei o endereço, o endereço, eu anotei o endereço, e eu conversando com ele, eu entrei no mapa de localização do Google, eu entrei, entrei na rua, através do mapa, eu falei assim, não, nós temos a igreja, inclusive eu estou visualizando a igreja nossa aqui, aí eu falei assim, você conhece o supermercado tal, você conhece, eu fui falando o comércio grande ali, ele falou, não, fica na rua aqui, paralelo à rua que eu moro, fica muito próximo, então tem uma igreja muito próximo de você, é porque você não estava sabendo, até porque tem pouco tempo que você reside aí, aí ele falou, pastor, eu posso ligar para o senhor daqui a pouco? Pô, eu achei que fosse outra necessidade, daqui a pouco eu ligo para o senhor, e eu achei que fosse alguma necessidade pessoal, que ele ia resolver, 40 minutos depois ele me ligou, ele me ligou todo alegre, satisfeito, eu acabei de ir lá na frente da igreja agora, tem mesmo, eu acabei de ir lá na frente da igreja, eu vi ela fica de esquina, uma igrejinha muito bonitinha, pequenininha de esquina, eu falei, então você viu que tem igreja, eu achei assim, tão interessante, né, aquela motivação dele, que eu entrei no SGI, e eu fui lá na transferência de membros, porque quando você entra na transferência de membros, que você coloca o nome da igreja, você tem acesso, não a telefone, mas você tem acesso, o nome do secretário, e mais duas pessoas, que no caso lá era um diácono e o pastor, mais e-mail, eu passei o e-mail, e eu tive a resposta na mesma noite, e ele está sendo assistido, aí eu ligo para ele constantemente, eu tenho ligado para ele constantemente, aí ele, é interessante que na última ligação, que eu fiz a ele agora, ele falou, pastor, eu creio, que eu vou recuperar a minha família, e eu quero ser batizado por um dos pastores de 0800, aí é interessante que essa palavra também foi a mesma, essa palavra, essa palavra foi a mesma palavra de um jovem, né, da cidade de Volta Redonda, ele se definiu, ele batizou, e ele falou assim, ó, eu gostaria de ser batizado por um dos pastores, isso aí há um ano atrás, a gratidão, né, aí eu falei, por que você deseja? Não, porque eu sinto que vocês são meus pais na fé, aí eu falei assim, interessante, você se definiu no 0800, todos os pastores atenderam esse, esse jovem que eu estou falando agora, que é de outra cidade, é outro caso paralelo, né, ao que eu contei primeiro, e ele falou assim, em que momento da assistência do 0800, você se sentiu que você se definiu? Ele falou, foi quando um pastor abriu a palavra em Romanos, né, e leu e pediu para me repetir, né, aquela profissão de fé, inclusive, ele falou assim, pastor, foi tão interessante para mim, foi tão marcante, que eu sei, né, os três versículos, ele falou, não estou com a Bíblia aqui, ele falou os três versículos, né, ali do capítulo de Romanos, né, que fala sobre a profissão de fé, então, muito interessante essa experiência, né, e quando nós passamos para a igreja, elas assistem, e elas sempre nos dão retorno, então, eu tenho estado em contato com o diácono dessa igreja, e também, né, com essa primeira pessoa lá do interior de São Paulo, que eu comentei, e ele está ali servindo o Senhor, e certamente o Senhor vai dar a família de volta, e ele vai batizar para a honra e glória do nome do Senhor. E olha só, pastor Antônio Falcão, a importância da igreja local, porque o irmão ali começou aí na igreja, com a sua necessidade, família lá, que ele falou que trouxe problema para a família, e agora na igreja ele tem um grupo de assistência, onde pode ali colocar o seu motivo, um grupo da igreja vai estar orando toda semana, vai ter o acompanhamento ali do pastor local, e também do 0800. Continuando aqui, pastor Edson Gomes, qual é a sua experiência hoje? Sim, paz do Senhor a todos, mais uma vez, né, os companheiros. É interessante esse detalhe, da importância da igreja local, né, que o pastor falou, junto com ele aqui, é que, essa continuidade do trabalho, que o 0800 está prestando nesta hora, tem esta parte que nós fazemos, que é o trabalho do atendimento, e o encaminhamento para a igreja local, porque muitas vezes as pessoas pensam que é só o 0800, como se tornou a igreja, né, de muitos, mas a importância do 0800 nesta parte, como ferramenta, é levar a pessoa, não só viver uma experiência aqui, mas ela tem uma experiência lá na igreja, junto com o ministério local, junto com os grupos de assistência, junto com os irmãos ali, para que haja uma integração, e o trabalho venha surtir verdadeiramente um efeito, como nós já tivemos vários, né, teve uma irmã lá no Meia, no Rio de Janeiro, logo, no meio da pandemia, em 2002, que ela descobriu o 0800, ligou, né, isso, obrigado, descobriu o 0800, começou a ligar, recebeu assistência, nós a encaminhamos para a igreja, e lá na igreja, ela entrou em contato com os irmãos, e ali ela desceu as águas, mandou a foto para nós, e o nome do Senhor foi glorificado, não só ela, mas são vários, não vamos contar tudo aqui. 0800 é mais uma, atender a emergência. Exatamente. A encina e a igreja continua. É uma das experiências que nós queremos relatar hoje, foi de um jovem, que ele tinha um sonho de ser policial militar, e ele fez todos os preparativos, se inscreveu, tudo certinho, ele foi passando as etapas do concurso, lá na cidade em que ele morava, e naquilo que ele foi passando, ele foi adquirindo as experiências e foi sendo bem classificado para entrar no concurso, só que chegou um determinado momento, em uma das provas, ele precisava manter a sua nota dentro daquela cota, que se chama nota de corte, eu não entendo muito bem, mas foi relato dele, ele precisava manter a nota dele para ele ficar, continuar no concurso, e veio uma resolução lá da bancada, lá que tirava uma das questões, e com tirar daquelas questões, ele perdia a nota de corte, então ele ia ficar fora, então ele ligou, no seu desespero, ele ligou para o 0800, e nós atendemos, e ele falou, pastor, é o meu sonho, é o que eu quero para a minha vida, eu não sei o que vai acontecer se eu não conseguir entrar, eu não sei o que vai acontecer, a mesma palavra que eu tinha dado para uma jovem, eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu não sei como Deus vai fazer, se você crer, se você confiar em Jesus Cristo, se você se entregar a ele, deixar ele trabalhar, você vai ver que o Senhor vai te dar uma bênção, não sei como é que vai ser isso, agora nós vamos orar, e nós oramos, ele estava super desesperado, preocupado, nós oramos por ele, e o Senhor falou, o seu coração foi certo, ele se quebrantou na oração, ele falou assim, eu vou confiar em Deus, eu vou confiar em Deus, vou confiar em Deus, vou deixar Deus agir, e ficou por ali, uns dias depois, ele ligou, e falou, pastor, o Senhor está lembrado de mim, eu sou aquele jovem, que irei entrar na polícia militar, pois é, tinha a nota de corte, não falei para o Senhor, e eu estava praticamente já vencido naquilo, mas, veio a nota de corte, mas vieram também duas questões, que foram anuladas, e eu consegui entrar, porque veio a nota de corte, eu fiquei fora, mas a banca também anulou duas questões, então eu continuei, compensou, aquilo, eu falei assim, pois é meu querido, agora o que você tem que fazer, é dar glória a Deus, e continuar trabalhando, buscando o Senhor, confiando no Senhor, estamos à disposição, para continuar orando por você, e nós falamos, o 0800, o 0800 não é, muitas vezes as pessoas pensam que, o 0800 vai resolver o problema, não é o 0800 que vai resolver o seu problema não, o que vai resolver o seu problema, é o Senhor Jesus, o 0800 é uma ferramenta, que Deus disponibilizou para as pessoas, para o Brasil principalmente, e para o mundo, para que a pessoa seja abençoada, abençoada, e nós estamos à disposição, nesse trabalho, que é maravilhoso, é um trabalho maravilhoso, e gratificante, porque as pessoas recebem a benção, e nós também recebemos, muitas vitórias, muitas vitórias, muitas, a maravilha, e como o pastor muito bem colocou, glórias ao Senhor, por isso, a sua geraia, a sua experiência, a minha experiência, toda hora de ir para lembrando, vai entrando tantas experiências, são tantas, vai entrando tantas experiências, vou lembrar de um aqui, um adolescente, de igual a do Ceará, relatando, meu pai, está desempregado, e por causa do desemprego, ele ficou desesperado, porque ele, que era o sustento da família, que trabalhava, e por causa disso, ele entrou no vício, ele falou, pastor, nossa casa está em ruína, por causa disso, o que eu faço? Vamos fazer, o propósito se ligou, nós vamos orar, que o Senhor pode mudar tudo isso, aí eu orei, na hora por ele, aí eu fico sábado e domingo, aí na outra semana, eu estava lá de volta, aí ele ligou de novo, aí eu conheci pelo telefone, falei, é você fulano, sou eu mesmo, qual o motivo da oração? Não, pastor, hoje eu quero glorificar o Senhor, depois da oração, Deus abriu uma porta de emprego, meu pai, meu pai parou de beber, o sossego na casa, voltou, nós estamos na bênção aqui, e nós estamos todo mundo para ele, meu pai não ia não, agora está indo, mas o Senhor resolveu, que idade será que tem esse menino? 17 anos, rapaz, assim, a fé de um jovem, mas é importante, porque assim, um jovem de 17 anos, vê uma situação na família, como teve os jovens do exterior, que ligaram, a gente vê os jovens, procurando o Senhor, e tendo a resposta do Senhor, tendo a vitória, isso anima outros jovens, e fica de exemplo para outros jovens, que o Senhor, Ele quer atender a todos, e começando a vida, começando a vida na presença, na dependência do Senhor, isso que é maravilhoso. Encerrando o programa de hoje, eu queria deixar uma palavra, que foi um dos temas, das nossas sugestões, de escola bíblica, de uns cultos anteriores, que foi Isaías 55,6, que diz assim, buscar o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto, eu busquei no dicionário, o que é que essa palavra, invocar, e um dos sinônimos é, pedir ajuda, invocar é pedir ajuda, invocai-o, enquanto está perto, pedir ajuda, o 0800, é o meio, esse que o pastor Edson, vamos falar ainda há pouco, ele não é a solução, mas ele é o meio, para a pessoa pedir ajuda, para o Senhor, invocai-o, enquanto está perto, o Senhor está perto, invocar o Senhor, é pedir ajuda, e o 0800, 700, 07, 376, tem sempre pastores de plantão, para você ligar, ou encaminhar alguém, que está necessitado, para pedir ajuda ao Senhor, e o Senhor, é que vai atender, amém, pastores, foi uma alegria, amém, ter eles comigo, a mesa, nós saímos sempre daqui, cheios, porque vemos, tantas operações do Senhor, tantas maravilhas, que o Senhor tem operado, através, desse grupo de pastores, de atendimento, do 0800, Pai Senhor, companheiros, a Pai Senhor a todos, que o Senhor vos abençoe, amém. A Pai Senhor. Amém.